Nossas palmas lá em cima na alegria O que eu quero dizer sim a Deus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim a Deus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim a Deus O que eu quero dizer yes Mais uma vez O que eu quero dizer sim a Deus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim a Deus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer yes O que eu posso dizer se ele mudou a minha vida O que eu posso fazer se ele me faz feliz Nada se compara a sua companhia E vão saber que nada pode me faltar O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer yes No meu coração o que é a dor é alegria O que eu posso querer se ele me dá a paz Nada se compara a sua companhia Ele é muito mais do que eu posso imaginar O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim, adeus 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 Se limita a paz Nada se compara A sua companhia Ele é muito mais do que eu posso imaginar Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer yes Mais uma vez Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer yes Só que eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer yes Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer sim a Deus Só as crianças Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer yes Porque eu quero dizer sim a Deus Porque eu quero dizer yes O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer yes Yes! O que eu quero dizer sim, adeus O que eu quero dizer sim, adeus Estou falando sério, não é brincadeira É Jesus, essa noite queremos exaltar Chega mais perto, é o alto louvor que convida O Espírito Santo toca o nosso coração Maria se une à festa, é só alegria Pois Iavé é o maior motivo da nossa canção Chega pra cá, não matem ou virá É alto louvor que convida O que eu quero dizer sim, adeus Não é brincadeira É Jesus, essa noite queremos exaltar Chega mais perto, é o alto louvor que convida O Espírito Santo toca o nosso coração Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa, é só alegria Pois Jesus é o maior motivo da nossa canção Maria se une à festa, é o maior motivo da nossa canção Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa, é só alegria Maria se une à festa, é даже seule Emma se une à festa, é o exército de eus Maria se une à festa, é o exército de eus Maria se une à festa, é também Maria se une à festa, é só alegria E eu vou, eu pulo e giro E levanto os dois braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero marchar E eu corro, eu pulo e giro e levando os meus braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero marchar Olha só quem vem lá, achando para nos salvar É o exército de Deus que eu também quero marchar Olha só quem vem lá, achando para nos salvar É o exército de Deus que eu também quero marchar E eu corro, eu pulo e giro e levando os meus braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero marchar E eu corro, eu pulo e giro e levando os meus braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero marchar Andam a vocês e eu corro, eu pulo e giro e levando os meus braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero machar Pra terminar vocês, eu vou Eu pulo e giro e levanto os meus braços para o ar Saltando o exército de Deus que eu também quero machar Essa aí é pra quem quer ser saudade mesmo Amém? Aplauda o Senhor Você é saudade de Cristo? Quem diz assim, eu sou Então você é saudade de Cristo, vai buscar uma pessoa lá na praça E traz pra cá Uma pessoa que você conhece aí, tá lá na praça, vai pra se cruzar Traz pra cá Agora é pra trazer mesmo, tá certo? Traz pra cá, traz pra aqui pro meio Isso, muito bem Glória a Deus, aplauda as pessoas Vamos aplaudir as pessoas que trouxeram Vem Deus Vem Deus Deus é 10 Deus é 10 Ele é 10 Eu andava tão down, louco para falar com Deus Que me inspira, que me traz felicidade Minha verdade, minha cara, metade Eu ando tão doido de amor Só pensando em Deus Tô ligado nessa onda, sou feliz Tenho os pés no chão e o coração em Deus Vou para a igreja pra ficar de sentinela meia hora, uma hora, ele está lá pra me ver Finge o que não ligo, mas no fundo eu tô ligado Tá ligado, tá ligado Demorou, você vai ver Cante para Deus entrar Invadir o coração solitário e sem amor Você vai sentir Que a vida tem sentido, basta você seguir A estrada da vida Ele é pop, ele é 10 É o show da minha vida Eu quero louvar Por isso eu vou gritar Deus é 10 Deus é 10 Deus é 10 É show, é show, é Deus, é 10, é show, é show Essa onda é Deus Louvado seja o Senhor Que me glorificou Me deu a mão Pra seguir na vida Segura na mão que Deus Um amigo fiel Que me guia do céu Me deu a mão Pra seguir na vida Vou pra igreja pra ficar de sentinela Meia hora, uma hora Ele está lá pra me ver Finge que eu não ligo Mas no fundo eu tô ligado Tá ligado, tá ligado Demorou, você vai ver Deus é 10, Deus é show Deus é show Deus é show Deus é show Se liga meu irmão Deus é 10 Deus é show Deus é 10 Deus é show Deus é show Deus é 10 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri